Música 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 Não sei como você chegou esse vídeo aqui Vídeo sketch comentando E não sei o que mais Não sei como é que vai estar o título desse negócio aqui Mas vai ser tipo um vlog Em cima desse sketch Não sei, eu vou começar a sketch agora Só que comentando por cima Não sei Tá mas lembrando que eu não sou nada Profissional então Eu desenho por Brincadeira E porque eu decidi Criar esse canal aqui Não sei, mas pra testar minha mesa de Não é pra testar porque eu já tenho Um tempinho assim Mas É, divirta com meus erros aqui Música Não sei Não sei do que começar a falar Mas Ah, é, eu comprei Vamos começar aqui direto já, né Não tem Não tem reduções pra nada, né Ahn Eu desenho qualquer coisa, é um sketch, né Um sketch desenho qualquer coisa, então Não ligue Ahn Eu comprei Um fone esses dias, né Da Sony Porque Porque meu fone tava quebrado É Eu Eu gosto de fones Eu gosto bastante de fones E Daí Eu comprei um fone lá da Sony Que é o Não lembro o nome dele Deixa eu ver Eu tenho aquele aqui Ah, tô escutando ele Eu não tenho ele aqui É MDR-X15 LP Que achei a versão Que não tem Microfone, eu acho Né Daí É Comprei ele e tudo mais Daí Tá Tava por uns 30 conto Consegui ele por Não Tava 40 conto Consegui ele por 30 Mas no final Colocando o frete deu 40 Então Burrice, né Não adianta nada Procurar Mas tá bom É Consegui ele por um Precinho bacana 40 conto É o preço normal Demente É Mas É Consegui ele por um 40 conto Daí eu Eu peguei ele na cabuna Comprar ele lá Daí Certo Daí eu Paguei ele Chegou em 2 dias Bem rapidinho Mas acabou sempre rápido Então Não tenho do que reclamar É Chegou na horinha Daí eu falei assim Boa Com ansioso pra abrir Abri Coloquei o fone Que fone bosta Não, mas peraí Esse foi minha primeira impressão, né Mas é a primeira impressão que fica O pessoal fala É Porque eu achei isso Tá Já tem uns Vários De muitos motivos Vários de muitos motivos É esquisito Mas É Eu Tinha um Outro fone da Sony Que é o Não lembro o nome dele Eu não lembro Que veio junto com o fone bluetooth da SB20 SB20 SBH20 Alguma coisa assim Que veio junto com O Meu Xperia Ace Acho Ace Do Do Versão Hacinamica, né É o SO04E Versão Hacinamica Que é uma raridade do possidente Mas Tá, eu já zoei tudo ele Mas tá funcionando Eu tô usando ele É E eu tô usando ele E tudo mais E Esse Fone Eu usei por um ano E Não sei quantos meses E Deu de Não é que pifar O som Do lado Do Fone Esquerdo Não sei desde quando Tá assim Mas Tá muito baixo Tá baixo Daí eu falei Pô Isso não dá pra escutar Minhas músicas Daí eu fui lá E Comprei esse aqui, né Tá Até aí Tudo beleza E o outro fone Tinha um agudo muito Agudo não Brincadeira Um grave Muito forte Incorpado, né Incorporado não Incorpado É Daí É Achei costume mesmo, né Com um fone com Agudo forte Não que era ruim o agudo Era bom assim O fone era Tinha um som bem brilhante Bem legal Bem interessante Falando que nem viadinho aqui É Daí Comprei o Fone Tudo mais E eu Coloquei pra escutar Com a música que era Não lembro Mas eu coloquei pra escutar Uma música que eu tava acostumado a escutar Com outro fone lá Daí Eu Percebi que tava uma bosta Só que não tava uma bosta Primeira impressão foi que era uma bosta Por causa que eu tava acostumado com fone Que tinha o agudo O grave Muito forte E aí O som tava muito Sabe aquele som de De fone barato que você ganha no aeroporto Que é Não sei É É Tipo não tem nada De grave Não, na verdade tem Mas É Minha impressão que foi Era que não tinha grave Nenhum grave Pô Veio Sony Sony É que você vai foder comigo né Tá bom Daí É Né Passou um tempinho E eu pesquisei lá E Afinal das contas Meu fone que tinha um Um grave bem forte né Então era questão de costume mesmo Daí foram se passando uns tempos assim Daí É Acostumei com o fone né Agora O fone é bom Agora o fone é bom Mas Aquela primeira impressão minha Eu não esqueço Caraca que bom você é essa Mas É O fone é bom O fone é bom não tem que reclamar agora não Paguei 30 contos só pra quebrar o galho e Né Veio algo Bom E eu acho Acho que é bom Não sei Vai de cada um daí né Daí Hum O que mais que tem que falar Ah é Agora que tá de férias Ah Nossa porque eu Agora que tá de férias É Sobra tempo né Férias igual tempo Você fica sem nada pra fazer Fica com saudade da escola Você bota pra escola e é uma aposta Desse Fica com saudade das férias Mas tá É Agora Hum Tá sobrando tempo Não dá pra assistir os animes da Não é que tá lançando agora tá Não tenho Não tenho paciência pra ficar esperando toda semana o nosso episódio Pra ficar acompanhando Que nem eu fiz pro Yomichi Pedero entre outros aí Que eu sofri De vontade de assistir o próximo episódio Isso aqui Não tinha né Tinha lançado É Duros tempos Mas Parei de fazer isso e Tô pegando agora os animes Que já lançaram né Completos Não é completo Mas É completo Daí Ahn Eu peguei agora Qual que eu tô assistindo O Yahariori no Seishunabu Komediyu Yamachi Gateiro Né E Você deve tá pensando Cara o cara fala bem né Vévei O Daime não O Nome do negócio É Que eu manjo um pouquinho japonês Então Né Assisto os Rock Meu Tranquilo Tá Mas deixando De se gabar de lado É Como eu conheci ele É Foi através Estão de membro? Ah é Eu assisti Hyoka No começo desse ano né Hyoka é um anime de De Mistérios né Investigação Mais ou menos assim Tipo Sherlock Holmes Do colegial Daí É Eu gostei bastante Do estilo dele E eu fui pesquisar Esse tempinho atrás Precisei por Ten animes Like Hyoka Que é Dez animes Tipo Hyoka Parecido com Hyoka Daí apareceu lá Tem um site lá Que faz os top Ten deles Top 10 deles Que é muito bom Daí Tem vários Estilos lá Que você pode precisar Estilo Hyoka Estilo Haren Essas coisas assim É Tá E E E É Daí que eu achei esse anime né Primeiro Eu tinha pesquisado E apareceu o Kokoro Conecto Que eu não sabia o que que era Tá Deixei um tempinho sem assistir Mas eu falei Ah Vamos assistir um negócio E gostei São 17 7 episódios em Não São 13 Caralho Não São 13 episódios Esse é do Kokoro Conecto né Não do Yahari Orinotation Eu vou comentar muito É Kokoro Conecto são 14 episódios Mais 3 episódios de OVA Tá Pra quem achava que era só 14 Vocês estão enganados Por causa que tem mais os 3 últimos episódios Não Não são últimos Por causa que ele é baseado em Light Novel né Daí Light Novel tem bastante E ele é baseado até acho que no quarto Que é O primeiro é Hitorandamo O segundo é Kizurandamo eu acho Depois Kakorandamo E o último O último arco eu não lembro o nome Não lembro É São divididos em 4 arcos Durando 4 ou 5 episódios a cada arco né São É um tempinho bem bom Não fica demorando pra cacete É muito bom Isso Mas tá É O bagulho é legal É Assistam Super recomendo O que que eu fiz aqui? Super recomendo Hum Ah tá aqui Super recomendo o bagulho Ah e voltando lá no E voltando lá no Agora do 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 O cara é um bote, né? A gente já falei se ele é aquele cara que fica sozinho, não tem amigo, sabe? Ele é um bote, ele fica sozinho e... Daí ele conhece lá uma miniazinha lá do Hoshibo, né? Que é grupo, tipo, do Ryoka era o grupo de pesquisa de cultura, né? Agora nesse aí, acho que é o Hoshibo, que é o grupo de serventia. Se for traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos isso. Hoshi, acho que é serventia. Mas que ele escuta os pedidos de outras pessoas e tenta solucionar. É algo muito novo, né? Que não tinha os outros animes. Não sei se no Colegial do Japão, de verdade, existisse, mas... Eu estudo no Colegial do Brasil, né? Fazer o que, né? Colegial do Brasil, né? Fazer o que, né? É, acho que tá. Daí... Deixa eu ver. Daí... É, uma história desenrola aí entre três pessoas que a... Eu não vou falar o nome, eu não lembro o nome deles. Mas... Tá. É... E... Ah, e a música... Eu tô falando meio enrolado, meio assim, sabe? O que falar? Por causa que eu não deixei nada pra... Não deixei pensado nada no que falar, né? Então, é... Daí... É... Calma, eu tô concentrado aqui no desenho, né? Não pode... Daí... A música de abertura do... Na primeira temporada, são duas temporadas, né? Um, três episódios cada um, eu acho. Não, são dois episódios e um baiga... Baiga, não. Langai-hen, que é um extra, ou tipo ova, mas não é um ovo. Ah, isso é na primeira temporada, na segunda não sei, por causa que eu tô assistindo ainda. Tá no terceiro episódio, eu acho. Tá. E... E... E a música de abertura da primeira temporada, que é o Yukitoki, da Yanagi-Nagi, né? Música... Cara, eu gostei muito dessa música, e... Né? Tá escutando ela agora também? Talvez esteja na... No fundo do vídeo aí, eu vou... Dar uma editada aí, e vou tentar por... Se o YouTube não der strike, né? YouTube é foda, né? Com direito autoral, né? Ah, razão aqui. Ahn... O pastel tá... Tá grosso demais. Ahn... E... É... A música é muito boa. Conta sobre... Uma menina lá que tá... Tá esperando, né? Tá num frio congelante, num inverno congelante. Tá esperando o... A primavera chegar. É isso, mas... Me escuta a música, é legal. Não pelo... Pelo conteúdo da música, mas talvez pelo... Pelo... Pela música mesmo, pelo ritmo, essas coisas assim. São muito boas. Por isso que eu tô lá. Daí... Ahn... O que eu ia falar? Tá. Ahn... E... Que eu achei curioso. Eu não pesquisei nada sobre isso. Mas quem canta a música é a Yanagi Nagi. Né? Que tem... Yanagi que é o sobrenome dela. E Nagi que é o... O nome dela, né? E... Por coincidência ou... Os caras... Os criadores foram pro EBR. Ahn... Ahn... O nome... Dos personagens... Segue esse mesmo estilo. Tipo Yanagi Nagi. Que é o nome da cantora. Ahn... Yanagi... E Nagi Nagi... Tem no sobrenome... E no nome dela. E no caso da... Ahn... Uma personagem que tem lá. Uma personagem não. Vários personagens são assim. Que é... Tirando o personagem principal, né? Que é... Ahn... Eu esqueci o nome dele. Mas tem umas personagens secundárias lá. Que é do mesmo Roshibu. Que é... Yuigahama Yui. Né? Segue o mesmo estilo. Yuigahama. Que é o sobrenome. E Yuigai que é o nome. Então pega Yuigai pros dois. E tem... Yuikinoshita Yuikino. Também. Que Yuikinoshita é o sobrenome. E Yuikinon é o nome, né? E coincide muito bem com a... A cantora, né? Que é... Yanagi Nagi. Então não sei se os caras procuraram... Uma cantora que tivesse o... O nome e o sobrenome assim. Mais ou menos parecido. Foi... Acho que foi zoeira dos... Não foi coincidência. Esses caras fizeram pra valer mesmo. Pensaram nisso. Eu... Eu acho, né? Não pesquisei nada sobre isso. Mas... Daí... O que eu acho que tem que falar? Ah! É... Leão. Sunamudank. Sunamudanko. Pra quem não entendeu. É o Slamdank. Slamdank. Sabe o que é? Slamdank. É um anime de... Anime não. No caso eu tô lendo mangá. De... Basquete. Um dos melhores. Ou se não... O melhor mangá que eu já li até agora. Eu já tinha lido um pouquinho dele. Só que... Eu não tinha... Eu tinha lido até o... O... Um de pouco. Daí eu resisti. Daí eu já tinha esquecido a história dele. Daí... É... Eu peguei de novo pra ler e... Tô gostando. Muito. Muito bom. Daí... O que que é essa? Slamdanko. É... É um cara. Qualquer. Era um Yankee qualquer, né? Que pega e... Começa a fazer basquete. E... E conta a vida dele. Algo simples assim. Mas que é muito cativante. Muito... Da hora. Né? É... Não sei porque eu fiz uns trap de postinha no celular dele. Mas é bom. É... Daí... Assista... Ou... Assista não. Leia. Só que... Se você for ler mangá... Não... Leia traduzido, cara. Leia em japonês. Você não... Provavelmente você que tá vendo esse vídeo agora não sabe ler japonês. Mas... É... Como é que fala? Tem... Tem trocadilhos, gírias... Que... Se você lê o original, é engraçado. Se você lê o traduzido, fica uma bosta. Porque os caras não conseguem... É impossível, né? Traduzir essas coisas. Assim... Tipo... Coisa que... Um gíria que só funciona no japonês. Assim, né? Gíria não. Tipo, trocadilho que funciona... Com as palavras do Japão. Que é japonês. Tá. Daí... É... Se você for ler... Aprende o japonês aí, velho. É muito... Muito legal. Assim... Tipo... Ahn... Tem uma parte do Samudanko lá que o cara fala... Genkaku, né? E... O outro vai lá e escreve genkaku. No papel. Só que o genkaku que ele tava falando era do Kandir diferente do genkaku que ele escreveu. Assim, né? O cara escreveu tudo diferente. E pode parecer coisa simples assim, mas que é impossível de traduzir no português. Porque no português são letras humanas, né? São alfabeto. Não sei se é alfabeto ou humano. Não sei. Porque em japonês fala aromadi. Que é a letra... O alfabeto, né? Se chama aromadi. O alfabeto também chama isso. Daí... É... Se você for ler... Ali... Se você for ler mangá... Lê ainda não vou. É... É pra você que eu tô falando isso. Sério mesmo. Muito bom. Não lê pra mim isso. Por favor. Não lê. Mesmo. Verdade. Não lê. Mesmo. Cara, esses tem de cara chato, não? Mas... Né, velho? Né, velho? Né, velho? Muito... Bom... In... 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 Japonês de Japão mesmo. E... Por que que eu tô falando... Por que que eu tô falando uma coisa dessas? Não sei. Porque... Falando dos melhores animes... Animes não. Eu confundo mais. Os melhores mangás que eu já li até agora. Se não, o melhor. Acho que é o melhor mangá que eu li até agora. Antes era a gamada no mangá do Dragon Ball. Eu não curto muito o anime do Dragon Ball. Que é muito enrolado, sabe? Ah, agora tá lançando... O super, né? Não sei. Não assisti ainda, mas... Tá. E... É muito bom. Então... Dei é em japonês, né? Eu posso tá falando coisa com coisa aqui sem... Sem sentido. É por causa que eu tô concentrado... Concentrado não. Por causa que eu... Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ler... É... Falar e desenhar. Caso, né? Coisa de demente. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas é o quê? Esse sou eu. Muito prazer. E já que eu fiz... Já falei como eu sou... Se inscreve no canal. Se teve alguém que... Que viu o vídeo até agora aqui, né? Mas... Certo. Hum... O que mais que eu tenho... Pude afogar? Não tem nada de que mais falar. O que acontece na minha vida. Não sei. Ah, é? Seja sankei, mo... O meu PSP empurrado pra... Pra jogar de novo. Caraca, hein? Que tempo que eu não... Que eu não... Hum? Como é que... Como é que... Como é que... Como é que faz a própria coisa? Ajudar na cor. É... Que tempo que eu não jogava PSP, velho? Sério, velho? Eu liguei o... Não lembro o jogo que eu liguei. É o... Fat Princess. Um joguinho não muito conhecido. Acho que... Mais conhecido no PS3. Não. O jogo ficou tão diferente, velho. Fat Princess. Como é que... Hum... Não lembro como é que... Escolhia a cor. Selecionava a cor. Eu... Eu tenho uma demência, velho. Ah, foda-se. Como é que... O cara que não sabe mexer no saia é foda, não? Tá bom. É... O que eu tava falando? Ah, peguei Fat Princess pra jogar. E... Aquele jogo... Depois que você passa do... Do stage 10 é muito... Rolado. Muito rolado, não. Demóge, mas... O bagulho é jogar multiplayer, né? Não. Era jogar multiplayer. Por causa que agora não tem ninguém que joga multiplayer. Mais ou menos. Foda-se. Né? E... Cara... Tá... É bom, né? Sempre reviver algum joguinho assim que você jogava faz um tempinho. Não sei quando é que eu não sou. Não foi muito tempo que eu joguei aquele jogo. Foi aos 3, 4 anos que eu joguei pela primeira vez. Foi em 2011 que eu sou. Não sei. Não sei, cara. Eu não sei. O que diria que eu vou fazer é que eu não... Posso estar falando coisa com coisa aqui e... Melhor você não acreditar. Tá? É... E... Passar aqui pra... Tá. Ah, e esse barulho de... Que vocês estão escutando? É... Da mesa digitalizadora, tá? Tá passando aqui por cima. Ai, caralho. Tô... Tô passando aqui por cima e... Tá passando esse som aqui. Ah, e lembrando que isso aqui é um sketch. Não vai ficar nada bonito, tá? Que é... Não sei. Não vai ficar feio. Mas vai ficar bonito também. De qualquer jeito que eu tô fazendo, tá? De qualquer jeito que eu tô fazendo, tá? Caralho. Não foi de qualquer jeito, não. Demais. Tem nenhuma escola chave que eu não tenho. Tá. Aí. Certo. E o que que eu vou fazer com esse canal aqui? Talvez muitos de vocês queiram saber. Ou muitos de vocês não. Não sei. Depende de quando vocês estão vendo esse vídeo. Mas tá bom. É... Eu vou fazer esse tipo de coisa também. Eu não sou nada profissional. Então... Tutorial eu acho que eu vou fazer. Provavelmente não. Fazer esses sketches comentados por cima aí. Sobre minha vida. Os... O vlog... Os... Vlog com sketch. Os... Os... Vlog... Vlogs... Não. Não. É... Tá. Pra quem não entendeu, eu tentei misturar sketch com vlog agora. Não deu certo. É... Vou fazer umas coisinhas aqui. Se sair legal, não saiu. Se não sair legal, não saiu. Não sei até quando que eu vou fazer o negócio. Mas... Mas... Né... Pra quem tiver, então... Quis acompanhar o canal... Por favor... Ah, vou ter agora. Desculpa. Por favor... É... Acompanhe aí. O canal. Né. Acompanhe. 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 Maravilha. Tá. E... Né. Como eu já falei. Né. Acompanhe aí, né. Se inscreve aí, né. Dá uma forcinha aí, né. Então... Provavelmente... É aqui que eu me despeço? Não sei Não, não é aqui que eu me despeço Não sei, mas tô quase terminando o desenho mesmo Era pra fazer uma sketch bem Bobinha de qualquer jeito mesmo Acho que eu me despeço aqui Então valeu por terem assistido E por favor Comenta aí Não sei se gostou desse tipo de vídeo O que que eu fiz Uma luz aqui do nada Se gostou do vídeo Se acha bom continuar assim Sei lá Você que mandar Você que manda aí senhor Você que manda, patrão Eu faço o que eles mandaram Se você quiser Ver eu desenhando alguma coisa aí Comenta aí, não sei o que lá Faz o que você quiser aí Desculpa o desenho Saiu cagado tudo Tem um jeito de você descargar o bagulho? Não Já usei o jeito de descargar tudo Isso daqui é fazer cabelo Vai, isso Vamos tentar arrasar outro jeito aqui Descargar o bagulho? Não Tá com uma cor clara aqui Pega o brush Põe nos Ai, caguei 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 Pera pra cagar Caguei Calma aí Ah, tá Maravilha Então Se inscreve aí Quem quiser se inscrever Se inscreve aí Quem não quiser se inscrever Também se inscreve Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Não se inscrever aqui, né? E quem gostou do vídeo Dá um like aí Quem não gostou Dá dois likes aí, né? Não Dá um like mesmo Porque se der dois likes Vai anular seu like, né? Então Dê um like mesmo só E Se inscreve aí Quantas vezes que eu vou falar isso? Mas Tá Opa Colar na camiseta Colar na manga Então é aqui que eu me despeço com vocês É aqui? É, acho que é Cara, isso aqui é tipo Pai do Bates Mas tá bom O que é esse ponto aqui? Eraser Opa, não é nessa camada Nessa camada Maravilha Então Vou deixar aqui Me despeço De vocês Então Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau